E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Pessoal, no vídeo de hoje, estarei mostrando para vocês essa velha cédula de 5 mil cruzeiros, que vai do ano de 1963 a 1971, tá bom? Essa aqui ela é da segunda estampa, uma cédula do Tesouro Nacional. Eu vou estar passando aqui muitas informações e valores de catálogo atualizado para essa cédula aqui, que chega a valer até 600 reais, tá bom? Vamos lá então pessoal, para o vídeo de hoje, como eu já mencionei, está passando aqui mais informações para vocês, tá bom? Olha só, a minha no estado de conservação em MBC, como vocês podem estar observando, mas as cores estão bem bonitas, como você pode estar observando aqui junto comigo, tá? Vou estar aproximando aqui um pouco mais pessoal, ó, para você conseguir ver mais detalhes, ó. Aqui em cima escrito República dos Estados Unidos do Brasil, um pouco mais aqui embaixo escrito Tesouro Nacional, como eu mencionei, essa cédula aqui de 5 mil cruzeiros, valor legal, tá bom pessoal? Ó, agora temos aqui pessoal, ó, como você pode estar observando, à direita, tá bom? Medalhão oval com a infígio de Joaquim José da Silvia Xavier, tira a dênis, tá bom pessoal? Olha só, como você pode estar observando, mas aqui pessoal, ó, temos as microchancelas, que são as assinaturas, temos duas microchancelas aqui embaixo, certo? E aqui em cima, temos o número de série, como eu mencionei, no caso, nesse caso aqui, peraí que eu gaguejei, vamos lá, recapitular aqui, temos o número de série aqui, tá bom? Nesse caso aqui é o 414 e ela é da segunda estampa, como mencionado anteriormente, ok pessoal? Bom, gaguejei, mas saiu, né? Vamos lá então, agora eu vou estar mostrando aqui a parte de trás da cédula, como vocês podem estar observando, a minha está no estado de conservação de MBC, ok pessoal? Eu vou estar aproximando mais, olha só, aqui podemos ver escrito República dos Estados Unidos do Brasil, Brasil, e aqui vemos tiradentes ante o carrasco, tá? Vou aproximar um pouco mais pessoal, ó, olha só os detalhes dessa cédula aqui, como você pode ver todos esses detalhes, tá bom? Agora vamos lá para os valores pessoal, valores atualizados de catálogo como base de referência de valores, tá? Vamos lá, ó, vou estar mostrando aqui a capa do catálogo, temos o catálogo aqui, que é o catálogo Vieira Cédulas Brasileiras do ano de 2022, 2022, estou esperando aí sair o catálogo do ano de 2023, mas até a data desse vídeo, acredito eu que ainda não tenha saído nenhum catálogo de cédulas e também nem de moeda, eu sei que está para ser lançado aí um catálogo de moedas agora nesse mês do lançamento aí, tá pessoal? No caso, mês da postagem desse vídeo aqui, tá? Está para ser lançado um catálogo, estou no aguarda aí, por enquanto de moedas, não sei se vai ter de cédulas, tá pessoal? Vamos lá, espera aí que eu coloquei aqui errado, eu tenho que girar aqui pessoal, ó, é aqui, ó, vamos lá, temos aqui, ó, nossa cédula em questão, como você pode estar observando no catálogo e ela aqui, ó, e agora sim, tá? Vamos lá, vou estar mostrando aqui para vocês, no catálogo valores atualizado como uma base de referência de valores, tá bom pessoal? O primeiro número de série, que é por ele que a gente consegue estar identificando quanto que pode estar valendo a nossa cédula, tá? Deixa eu só ajustar aqui o foco, pronto, tá aqui, ó, primeiro número de série, ele vai do 001 ao 400, se for no estado de conservação em BC30, no estado de conservação de soberba 150, flow de estampa 450 reais, o próximo número de série vai do 401 ao 1400, tá bom? MBC20, no estado de conservação de soberba 100, flow de estampa 300 reais. Agora eu vou estar mostrando aqui, mais um número de série, referente aqui a nossa cédula de 5 mil cruzeiros da segunda estampa, o próximo número de série vai do 1401 ao 1700, MBC60, se for no estado de conservação de soberba 200, flow de estampa 600 reais. Temos mais um aqui e já é o último, tá? O próximo número de série vai do 1701 ao 2200, MBC30, soberba 150, flow de estampa 450 reais, são esses seguintes valores aí, para a nossa cédula em questão do vídeo de hoje, de 5 mil cruzeiros, valor legal, tá? Olha só, tá mostrando aqui novamente, só para estar finalizando o vídeo. Pessoal, desde já quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam, e se possível, ative o sino, porque assim vocês não perdem, as notificações dos próximos vídeos, e fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok, pessoal? Desde já quero agradecer a todos, e até o próximo vídeo! 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 e até o próximo vídeo!